Quando eu estiver no meio de vós e fores por girar a poeta, eu irei rezar por elas. Porque é muito para mim subir duas vezes e descer a escadaria. Por isso eu vou fazê-lo quando subi. Olhem-nos para Jesus e vamos lhe agradecer pelo nome do Espírito Santo. Olhem para o vosso interior. O Senhor, quantas bênçãos tudo da boita. Amor, paz, alquia. Ansidão, bondade, paciência. Coragem na vida. Econhecimento, sabedoria. Carismas. E acima de tudo carisma para ser um bom católico. Para ser uma boa mãe e um bom pai. Uma boa esposa, um bom marinho. Um bom filho de Deus. Agradeçam ao Senhor por toda a graça que fluiu nos vossos corações. E neste momento a graça curava-vos, limitava-vos. Agradeçam ao Senhor todo e ao Senhor. Salva. Os vós, janela aos toldos. Agradecimentos. Agradecimentos. Seal da sede. Nos vós, vai adorar em todos os vós. Se, para o Senhor. Vamos, fyius, mandar-vos duro e or called Agora estamos cheios do Espírito Santo. E essa infusão deve fluir para os outros. Agora voltem-se para o vosso lado direito e coloquem as duas mãos sobre aquela pessoa que estiver à vossa frente. As duas mãos sobre a cabeça sem ter qualquer medo.